Então é mais ou menos assim Aô, tostão, velho Fui num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Fui num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra matar minha saudade Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade E em Paraguai eu voltarei Ahô, Cuiabano Lima Nossa senhora, hein? Que potência, hein?